E ae galerinha louca do YouTube, aqui é o Kaleo TV de Joggy e hoje vou fazer um vídeo de como criar sua própria carta do Yu-Gi-Oh. Como fazer sua carta do Yu-Gi-Oh. Primeiro você tem que entrar no site www.yugiocardmarker.net que eu vou deixar aí no link da descrição. Então, vamos começar a criar. Bem, aqui a gente vai ver, né, é um site bem antigo que existia já. Né, que eu fazia muitas cartas aqui. Yu-Gi-Oh. Então vamos começar. Chega de papo furado e vamos começar. Bem, aqui você vai deixar um nome. Deixa eu ver... Vou, por exemplo, vou deixar um exemplo. Sonic. Sonic.exe Aí aqui, aqui é o tipo da carta. Se você quer monstro, ritual, fusão, cartas armadilha, magia, trap, que é armadilha e a carta ritual. Aqui é o tipo da carta ritual. Aqui é o estilo de cartas que tu quer. Se você quer efect, divino, spirit, mundo da fantasia, tune. Eu vou deixar normal. É, vou deixar normal. É, vou deixar normal. Aqui é o level de estrelas da carta. Vou deixar umas 9 estrelas. Aqui que você vai fazer o upload da imagem. Aqui você pode selecionar o arquivo. Ou vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Sonic.exe Vou fazer o seguinte. Vocês podem pegar uma imagem qualquer da site da Google. Eu vou escolher uma. Vou escolher essa aqui. Espera carregar. Aí. Yacht. Slow. Vocês podem fazer assim. Vocês copiam tudo só. E aí. Cai. Tá errado. Tem alguma coisa errada. Ctrl Z. Vocês passam por cima aqui. Copia. Podem colar. Aqui vocês podem selecionar o arquivo. Se vocês quiserem. De uma imagem que vocês tenham no computador. Só que se eu não vou fazer. Eu vou fazer com o arquivo da internet. Opa. Ctrl Z. Colar. Ou. Copiar. Pronto. Aqui. Aqui eu acho que. Aqui é o criador. Acho. Né. Deixa eu ver. Né. Ah não. Criador é esse de baixo. Calculation. É. É a calculação da carta. Deixa eu ver. Sonic. Ponto. Exe. Esqueci o que isso aqui é. Bem. Aqui. Aqui. É a pontuação de ataque. Vou deixar. Deixar uns 800 de ataque. 1000 de ataque. E de defesa. Vou deixar umas 9000 de defesa. Nessa parte. Tá. Aqui é o tipo. 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 Aqui é a descrição. descrição eu não vou deixar descrição ah não aqui é id do card bom então um de 99 aqui descrição não vou deixar nada o senhor que você quiser pode colocar descrição aqui o ataque a defesa vou deixar uns 800 18 mil de ataque e 9 mil de defesa aqui é o nome do criador criador vou deixar calma você pode deixar o nome que vocês quiserem aqui a data que a carta foi criada aqui eu seria o número da sua carta eu vou eu vou cair rando ele já anda lisa as caqui o gênero e tions o gênero e tions para ver o que vai acontecer e cadê e aí deu feio aqui a carta era para aparecer imagem ah é eu vou fazer com o piloto do arquivo que eu tenho mesmo do computador para porque eu acho que deu feio aqui calma aí e selecionar arquivo do computador eu tenho uma foto aqui do sonic.exe e tem eu te ver vai 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 ser aí viu calma vai vai ser o cara você clica em upload aqui é para você fazer o piloto aqui de mais dava fazer o coisa da site é que eu esqueci como é que é o que você chamar a e e e e viu cal é o e pronto aí você que gente aí tions e aí viu tá tudo certo aqui ó aí vocês copiam aí cola Passa pro Paint, pra qualquer outro lugar Então era só isso que eu quis ensinar Se vocês gostaram, clique em gostei Adicione aos favoritos E compartilhe no Facebook E agora vocês podem se divertir Criando suas próprias cartas de Yu-Gi-Oh Aí vocês vão passar pro Paint Depois imprimir, se vocês quiserem Depois passar lá pra Depois o Diogo ganhamos de Yu-Gi-Oh Bem, Kalautandhog falando Kalautandhog desligando E até o próximo vídeo Fui, galera Ah Fui, galera